E aí galera, beleza? Aqui fala Willow e estamos hoje no Air Thunder! Nossa mano, só vi agora, tem 1543 batalhas, nossa mano, se encontrará 54.962 online! Pessoas online! Jogadores a jogar este jogo! Este jogo online, estes são os meus aviões, aqui está o Buffalo, aqui é o Buffalo, o meu melhor avião. É a conta prémio, eu tenho conta prémio, esta é a moeda prémio, Golden Eagle, esta é a moeda Cyber Lions, a moeda principal. E estas lanternas, pesquisa, pontos de pesquisa, clicas aqui em pesquisa, pesquisas aqui os aviões. Já vou fazer merda? Não. Aqui são os aviões, tenho 5 países, também tem batalhas de tal. Aqui está o Buffalo, o meu avião, aí são as avionetas que eu tenho, as peixutas. Aqui são outros aviões, ou um Buffalo que eu não conhecia, só vi agora, galera. Nice! Eu estou a pesquisar aqui o Bombardeiro Leva, Catalina, porque ela é melhor que o Buffalo, é muito melhor que é o Bombardeiro. O meu amigo já passou, já está nestes, nestes aviões, nestes aqui. É muito bom, o meu amigo chama-se de Marcelo 900, ele tem canal, galera. Deixem um like nele, subscrevam-no. Eu não tenho nenhum subscrevo, porque este é o primeiro vídeo do canal. Já tive outros canais, só que, só que, não gravei vídeos nenhuns. E é isso. Vou jogar, aqui, para o próximo vídeo vou fazer com batalhas de tanque e air battles. Aqui está. E é, isto dura para aí 10 segundos para entrar numa batalha. Eu sou da União Europeia, por isso, está bom. Olha, desta vez cheio rápido, a minha neta é boa. Ah, que bom. Beleza. Ah, merda. Desses objetivos da missão, destruir os veículos terrestres inimigos. Só que, é difícil destruir os inimigos, porque... Há aviação inimiga, mano. Há aviação inimiga. Há aviação, são gajos verdadeiros, como eu. Atacam-te, matam-te e tens de usar outro avião. Então, acabámos quatro. Vês o... Se o tempo não acabar, tu consegues ver o tempo... O avião que te matou. Em câmera, em primeira... Em câmera só. Vês o avião que te matou, o jogador que te matou e segues-lo para sempre. Para sempre não, até acabar a batalha. E é isso. Aqui é a conta prémio não ativada. Afinal, não tenho prémio. What the fuck? Então é isso, galera. Não tenho conta. Mas os aviões... Descobri. Mas os aviões prémio dão para as contras normais. Para a batalha, galera. Eu uso o búfalo. É muito bom. É o meu melhor avião. Depois tenho o Pia Shooter 26-33. Pia 26-33, caça-leve. Outro caça-leve, Pia 26-35, Pia Shooter. É um dos fracos. Estas avionetas duas e esta são os primeiros. Este é a prémio. Final dos prémios dá para tudo. Os prémios vêm assim. Estão a ver? Estes são os normais. Já fiz merda. Eu queria ir com este. Não posso clicar. Aqui está o Pia 26-34, M2, Pia Shooter, caça-leve. Diferente dos outros, acho eu. É um bocado. Repara, automaticamente. Porque, é bom. Aqui está o meu avião. E eu vou fazer aqui um 360. A girar. E já fiz 360. Estou a fazer muita merda. Ele estoura aqui um bocado. Está quieto, mano. Aqui são os pontinhos amarelos. Vermelho. Inimigo. Vou tentar... Eu tenho um míssil. No 1 é para a metralha. No 1 é para a metralha. No míssil é para o 2. Que é para os míssils. Canhão. Mísseis. Só em bombardeios. O gajo está sempre atrás de mim. Estourou. Ah. Vou vir a bater. Nossa. Puxa a câmera. Sai, sai, sai. Vou tentar matar aquele. Eu não consigo porque estou gravado. Dá muito leg. Não, não, não. Vira. Sobe, sobe, ganho. E ela sobeu mesmo neste distão. Tem que ir um partinho. Ia, malaboca. Oh, tem um piloto. É bom gráfico. Terrenos nice. Ahn. O jogo é bem menos. Olha que ele já vai botar fumo. Vai tentar aterrar. Vamos tentar matá-lo. Agui. Morre. Morre. Acertei. Eu ia morrer. Ele quer me matar, mano. E vingança, mano. I'm a revenge, mano. Revenge. Oh, shit. Estou a atacar por trás, mano. Get down. I'm down. I'm down. Shit. I'm down. I'm down. Eu não consigo, mano. Vou morrer. O avião está em fogo. Vou deixar ela na nave. Ela vai cair. Oh, oh. Vai aparecer uma câmera nice agora. E caiu. Pronto. Estourou. Até deu uma volta. Uma curva. Estourou. Vou com a minha. PN26A33. A minha amarela. Cachalepia Shooter. São as primeiras avionetas. Estou a pesquisar a Catalina, que é um bombardeiro grande. O tempo restante é a batalha. Está a ver, cara. É 11 minutos de batalha. Isto passa logo. Isto é de 10 em 10. Não. 5 e 5. 10, 5. Bem. 11. Pronto. 5. 11. 10 e 55. 10 e 40 e 50. 10 e 45. 10 e 40 e 40. 10 e 35. 10 e 30. É sempre assim. É deixado. Acaba logo. 45 e agora vai para 40. E é assim, mano. E está. Aqui está. Eu gosto muito desta avioneta. Oh, o que diz aqui. USA Army. E é verdade, galera. Estou aqui com a Harris Safety Americana. Nossa, meu portugues. E é isso, galera. E eu vou sair. Aqui, um bocado acaba a batalha. Estou a tentar sair. Um. T-t-t-t-t-t! Este não tem canhão. Sem canhões no avião. Estão tem metralhas. Não tem bombas. Que é o 3. É no espaço. Mas também dá no 3 Não tem... não sei o que Não sei o que mais 6 roquetes que é o 4 Também não tem arma Porque este avião é um caça leve O caça pesado já tem Mísseis, roquetes, pronto Bombas, só bombardeiros Qualquer um leve, médio Pesado, pesados são melhores É muito bom Estou a ganhar, o azul está a ganhar a equipa azul Estou a tentar matar aquele mano Já está muito longe O motor está em subcarga Se leste, os mostares tem Descutei-me a bocado com o bufão Vou tentar aconselhar Isto é, vou mudar o game? Não sei Mano... Merda Atolão Curva mano Curva Revenge Nossa Engasguei-me agora no pau Aqueles pontinhos ali em forma de Um traço Não sei Estes pontinhos aqui Vou pôr com a mira Estes pontinhos aqui, estas coisas vermelhas São antiaéreos Se passar muito tempo por lá O alarme liga e começam a disparar para ti O avião é batido automaticamente Vou tentar matá-los Aqui são as câmeras que é no avião E é isto, isto é uma mira enorme Morro Morro Eu vou a subir, senão morro O alarme ligou Aqui é uma coisa Fiquei sem asa e morri Nice Já acabou o tempo também galera Foi muito bom, asa à partida The best quad Ih mano, ganhei 100 Ah, não ganhei 100 não Ganhei 200 e tal Aqui está um avião que eu gostava de ter Não sei quem é com o nome Tenho de ver na pesquisa E é isto galera Eu sou o Bilu É o primeiro vídeo do canal Deixa um like Subscrevam aí Para fazer mais vídeos Para o próximo vídeo vai ser tanques É muito lag Porque eu estava a gravar Mas não é mesmo a dar para jogar Os gráficos estão mínimos E bem logo que os gráficos estão mínimos Mas são um bom gráfico Oh mano, olha mano Aqui está mano Gubilu Aqui no meio de alguns mano Catalina em pesquisa mano Olha o tempo que eu gravei mano Holy shit mano Olha o tempo que eu coiso mano Aqui um bocado tem a Catalina mano Ok O meu lugar não é que ir para o 8 Eu estava em 16 Passei para o 8 mano Eu sou um pro Não não sou Sou um novo nisto Sou um novo nisto mano É verdade Sou um novo nisto Mas... Não vou gastar ninguém 500 e 19 Não gostei Porque é preciso comprar aqui galera Não sei bem este jogo Processão da compra ou o caraças Aqui está mano Depois vou mostrar já o meu tanque Para eu jogar com ele a seguir Aqui está É só uma merda em tanques Só tenho um tanque Tenho a pesquisar aqui um tanque grande Aqui um... O BT-7 Há muito tanque Já lutei contra um tanque assim O meu primeiro tanque que já lutava foi este No tutorial ganhas com este... Andas com este tanque O T-34 34 Aqui Este... Andas com este no tanque No tanque... No tutorial Já fiz os tutoriais todos Aqui sou um ambiente Aqui está o meu tanque É russo Porque... Há tanques americanos Ainda não... Não pujo a... Atosação Também tem tanques german Aqui... Tenho só a aviação german Mas... Também tem tanques german Aqui está A aviação E a avia... E exército Que há tanques Aqui está mano Tenho uma anti-aérea muito nice Que eu não sabia mano Oh yeah Tenho os... O Jack Bryant Tenho o Flag Panzer aposto não Jed Panzer conheço Jed Tiger Tenho os Tiger Tenho os Red Panthers Tenho os... Isto não conhecia O Jack Bryant conheço Tenho... Tenho... É anti-aérea Tenho uma Flag... Oitenta... Oitenta e oito sim Em cima... Ou... Uma Flag Panzer... Estás a ver... Uma Flag Panzer 88 em cima... Tenho cheio de efe... São tanques leves... Muito pequenos... Aqui tem... Algum tanque... Os Panzers... Os Murders... São pequenos... Cheio de Panzers... Um Tiger mano... Eu quero ver um Tiger mano... Tem que usar um Tiger... Mas isto não é Tiger verdadeiro mano... Queria ver aqui um Tiger mano... Que eu saiba... Há Tigers... Já vi gaste de jogar com Tigers... Ah... Aqui está o Panzer... É um bom tanque... Muito estranho... Mas... Um Panzer... Quatro... Sem... Quatro... Um que havia... Ah... Nossa... Que tanque... Ah... Um Panzer mano... Os Panzers originais mano... Os Panzers... O Oxen... São muito bons... São os Panzers que se tem armor... Ah... Blindado... Ah... É isso galera... Estava aqui a procura do Tiger... Dá um encontro um Tiger... É muito estrondo... É isso... Sou o Gubilu... Ah... Obrigado por assistirem... Ah... Deixem um like no canal... Ah... Subscrevam... Ah... Passam lá os comentários... E... É isso galera... Fui...